Bem-vindos, eu sou o Edmar Olick e você está aqui no canal Olick, no programa Falando de TV. Hoje para falarmos da volta de Terra Nostra no Globoplay, agora em maio de 2024, no projeto Originalidade. A versão completa da novela vai estar disponível agora. Mas antes eu gostaria de pedir para você, que é novo aqui no canal Olick, para se inscrever e apertar o sininho de notificações e, é claro, dá aquele like feliz e contente, porque esse like vai ajudar nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Vamos falar de Terra Nostra, de Benedito Barbosa, que passou originalmente entre o dia 20 de setembro de 1999 a 3 de junho de 2000, com 221 capítulos no horário das 20 horas. Terra Nostra está voltando no Globoplay no projeto Originalidade, porque a versão internacional, com 150 capítulos, já está disponível na plataforma. Uma curiosidade é que Terra Nostra fecha uma era de ouro do Benedito Barbosa, onde ele escreveu quatro grandes sucessos. Os seus maiores sucessos foram na década de 90, pelo menos no meu entender. Se você pensa diferente, está tudo certo. Mas, no meu entender, as melhores e mais marcantes e mais icônicas novelas do Benedito foram Pantanal, de 90, Renascer, de 93, O Rei do Gado, de 96 e Terra Nostra, de 99. Porque, dali para frente, foi só para trás, né? A próxima do Benedito foi Esperança, que foi um fiasco. E depois ele fez o quê mais inédito? Velho Chico, né? Que também não fez sucesso. Porque, de verdade, depois de Esperança, tiveram muitos remakes do Benedito, né? Mas novela inédita de sucesso parou ali, né? Em Terra Nostra. Você pensa diferente? Aconte para mim nos comentários. Eu vou ler um pequeno trecho da sinopse. A jovem italiana Juliana migra com a família para o Brasil no início do século XX. Seus pais morrem no navio durante a viagem, vítimas de peste. Contudo, a moça não está sozinha. Conhece e se apaixona por Mateu. Outro imigrante que encontra em Juliana a mulher de sua vida. Ao desembarcar no Porto de Santos, os dois se separam no meio da multidão e se perdem um do outro. Esse é o pontapé inicial da história. Falar de barriga em novela do Benedito Ruberbosa é praticamente chover no molhado. Mas vamos falar um pouco? A princípio, um sucesso. Terra Nostra empolgou a audiência, alcançando picos de 58 pontos no Ibope na Grande São Paulo, em seu primeiro mês de apresentação. Entretanto, com o passar do tempo, a trama foi cansando o público devido à barriga. Período em que nada acontece na história. Sua média final fechou em 44 pontos. Significa que a coisa desandou com o passar do tempo, não? Também em 221 capítulos, gente. A gente já é mente criativa para tantos capítulos, né? Terra Nostra teve prêmio, sabia? Olha, foi eleita pela PCA, Associação Palestra de Crítico de Arte, a melhor novela de 99. Débora Duarte ganhou o prêmio de melhor atriz e Lugrimaldi de revelação do ano. A novela também foi premiada com o Troféu Imprensa de melhor novela do ano, o Raul Cortez como melhor ator e Ana Paula Arósio como melhor atriz. Mas, além da Maria Fernanda Cânia ter ganhado de revelação do ano da TV. Uma curiosidade é que Terra Nostra tem muitos elementos que o Benedito usou na novela Os Imigrantes da TV Bandeirantes lá dos anos 80. E o Benedito já estava pensando em fazer uma Terra Nostra 2, sabia? Porque no final da novela não terminou com a palavra fim. E sim com a frase, essa história continua. Ele deixou o gancho para uma parte 2, né? Que viria depois em forma de esperança que naufragou, né? O elenco de Terra Nostra tínhamos Thiago Lacerda, Ana Paula Arósio, Raul Cortez, Maria Fernanda Cândido, Antônio Fagundes, Débora Duarte, Ângela Vieira, Marcelo Antony, Carolina Cash, Paloma Duarte, Gabriel Braga Nunes, Antônio Calone, Lu Grimaldi, Cláudia Raia, dentre outros. Uma curiosidade é que Terra Nostra foi a novela que desbancou a escravizaura do título de novela mais exportada. Na verdade, hoje nenhuma nem outra são as mais exportadas. Se você quiser saber, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card aqui para depois você dar uma conferida. Terra Nostra teve até hoje duas reprises. Uma no Vale a Pena Ver de Novo e uma no Viva. No Vale a Pena Ver de Novo ela passou em 2004 e ao contrário da exibição original, a reprise foi um fracasso. E a Globo precisou picotar ela para tirar logo do ar. No Viva ela foi apresentada em 2019, mas a versão internacional com 150 capítulos e não os 221. Mas foi por questões de direitos autorais. Tanto que a novela foi para o Globoplay em 2020, a versão internacional com 150 capítulos. E agora, em maio de 2024, que está chegando a versão completa no projeto Originalidade. Bem pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje. Vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês darem uma conferida aqui no mais. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu e... Até mais. Tchau.